Vou caminhando com fé e emoção Neste país pequeno, mas de grande coração Terra deslumbrante e gente generosa Eu sou um visitante na tenda de Abraão Eu sou judeu e sou de paz e quero amor Chegou a hora, vou rezar no meu cantar É uma mitzvah viver sempre com alegria E fecha o expediente, está na hora do Shabbat Israel, 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 areia que virou mel Israel, Israel, terra boa, caminho para o céu Israel, 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 areia que virou mel Israel, Israel, terra boa, caminho para o céu